Transcrição e Legendas Pedro Negri Então não é fácil apenas trazer um, né? Eu tenho que trazer vários, tá? Então beleza, o que nós vamos fazer hoje? Vamos ver dicas Fofurinhas roxas, esses fofurinhas roxas, eu acho que eu sei o que é Fofurinhas roxas, tá falando de fofura, talvez, eu não sei Eu não estou procurando em Ativement, não estou procurando em... Como é que é o nome? Não estou procurando em Walkthrough, nem dica do que fazer, nem nada Nem detonado, né? Walkthrough é detonado Eu acho que a gente tem que pegar um ursinho e abraçar eles Porque é o seguinte, o compasso, ele... É, é isso mesmo, eu acho que é isso Aqueles olhos brilhantes, aqueles pés minúsculos Aqueles servos eram muito fofos para Spot resistir Ué? Infelizmente, eles machucaram profundamente quando tocados Então dar-lhe um abraço não foi a melhor ideia Então, porque o alérgico à fofura... Então, porque é o seguinte, era esse mesmo Porque o compasso estava apontando para lá e eu não sabia, né? O porquê Mas, beleza, então vamos seguir as dicas porque não está fácil, tá? Não está fácil entender para onde nós temos que ir, né? Spot passou semanas na cama se recuperando da brutal reação alérgica Mas aqueles servos eram tão fofos, valeu a pena totalmente Tá, agora nós vamos na próxima dica Encontre o governante do seu coração Provavelmente... Eu não preciso nem falar nada, né? Abraçar o rei, tá? Provavelmente abraçar o rei Então, de novo, vamos pegar aqui Para mim é isso? Só que eu acho que eu não vou conseguir voltar aqui não Ou vou... Bom, irei sim Iremos Então, eu acho que é abraçar o rei Spot pulou nos braços do rei e deu-lhe um beijo épico Todos na sala se sentiram desconfortáveis e inseguros sobre o que fazer Eles lentamente começaram a se afastar para dar privacidade ao monarca Rei de corações É Assim, por que eu estou conseguindo fazer isso agora? Porque, se não me engano, foi no último episódio, né? Que eu peguei o ursinho Que eu me lembrei do ursinho, tá? E que ele dava abraço Spot agora era a rainha do reino Mas isso não significava que ele poderia abandonar seu bom e velho trabalho de herói Tá, ok Tudo bem Nada contra Certifique-se de que eles estão mortos Eu acho Que é para pegar algum inimigo E jogar na lata Eu acho Não sei Vamos ver Ó Certificar-se que eles estão mortos Aqui, no caso, ele está falando que pode ser qualquer coisa Certificar-se que eles estão mortos Talvez é ficar É Ficar matando Os bichinhos Ele aqui, ó Que legal É ficar matando o bichinho roxo Várias vezes Não Esse aqui já foi É, então Certificar-se que eles estão mortos É Vamos ver outra dica, vai Um abraço gratuito para o homem ganancioso Eu acho que é o mercador Homem ganancioso Apesar que Provavelmente Já abraçamos ele, né Homem ganancioso Homem ganancioso Ah é Eu mostrei para vocês Que esse espelho leva lá para o castelo Não, né Provavelmente não Então Homem ganancioso Eu vou pegar a bússola agora Mas provavelmente é o mercador Tá vendo? É isso mesmo Ah Não é porque ele é mercador Que ele é ganancioso Vamos Sejamos francos Mas tudo bem No jogo ele é Ele só está se defendendo Nós até pegamos Já Já fizemos Já demos o abraço nele Pode ser o golfinho Certificar que ele está morto Mas eu acho que não O que eu chutaria Era pegar um Vamos ver Falei Era pegar um Um monstro Ficar batendo nele Pra caramba Ou pegar uma outra É Arma, né Sei lá Uma bomba Aí Spot entrou na loja Com um olhar perturbador E pulou sobre a mesa Direto no lojista Ele agarrou seu pescoço Até quebrar Depois ele abriu Uma loja De abraços gratuitos Para que ele pudesse Prestar suas emoções Complexas Com qualquer um Com qualquer cliente Abraços gratuitos Ok Agora Aquele laço É difícil Cara Eu acho Que é isso mesmo Aí está ficando Aí o Spot Estava ficando Cansado de abraçar Todo mundo E resolveu Dar uma guinada Em sua vida Hora de uma nova aventura Ok O prazer De empurrar As alavancas Aleatoriamente Eu acho Que esse aqui Eu acho Que esse aqui Ah Pule a parte Da paquera Vocês sabem O que significa Pegar e dar um abraço Na princesa Então Acho que aquele ali Das alavancas É um lugar Que nós não chegamos Ainda Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma explorada Pra cá A chaminé Não A chaminé É outro final O que que isso é Aqui O amor Mas proíbe O uso da violência Então vamos Pra cá Tá Tá Aqui não dá Pra fazer nada Ah não Aqui tá chamando O elevador É verdade Aqui está chamando Elevador Onde que nós Podemos ir Então Essas alavancas Tem um lugar Que nós não conseguimos Chegar Em algum lugar Aqui Eu não sei nem Se nós fomos Para a direita Tá Na verdade Ali da direita Nós Nós vamos De algum lugar Sem falar Que tem as portas Secretas Também Essas portas Secretas É São Eu acho Que você consegue Elas Impedindo Certas As coisas Bom Como vocês Podem ver Estamos Meio Presos Né Não Deixa eu Ver Se mate Estilo Romeu Olha isso Tem bastante Coisa ainda Para descobrir Vamos lá Então Eu vou dar uma pausa Eu vou ver Onde que nós Podemos fazer O novo final Novamente Eu não estou Procurando isso Tá Por isso que Vai demorar um pouquinho Tá Então vamos lá Só um momentinho Ó Acho que consegui um aqui Ah Eu pensei que eu tinha Conseguido abraçar o gatinho Ele não vai Tá E o dragão O dragão pode ser uma boa Tentar abraçar ele É Eu acho que dá sim Acho que dá Vamos lá Só um momentinho Ó Chegando aqui Eu acho que dá certo Isso Aquele dragão Estava claramente Precisando De um pouco De carinho E o abraço De raiz Pote Chegou na hora certa Eles Instantaneamente Se tornaram melhores Amigos Brincando juntos E comendo heróis Violentos Todos os dias Jantar pra dois Ah legal Legal Beleza Tá Agora é o seguinte Não A bomba Ela não funciona O jantar da noite passada Com o dragão Foi incrível Mas a princesa Ainda estava em perigo Aprece-se Rainha Aprece-se Agora é o seguinte O que eu vou fazer Eu vou pegar a espada Porque provavelmente precisaremos E tentarei ir pra direita É Ainda não há Não creio Não creio Que necessitamos De Dicas Né Por exemplo Ah Fox Ó Você pode fazer isso Não Ainda não creio A não ser que realmente Comece a ficar demorado Aí sim Eu vou chegar no episódio Eu vou falar assim Gente E aí Vamos Vamos tentar aqui Só que Opa Abraços gratuitos Só que É complicado É complicado Porque vai ter gente Que vai entrar na Peraí Eu sou uma rainha Não é Eu tenho uma coroa Não é Será que funciona Não Preciso trazer A rainha Aqui Tá É Ah Já pode ser Já podemos fazer isso É Então Provavelmente Terá Terão Pessoas Que vão Olhar Na internet E vão Falar Assim Ah Faz isso Aí Não Fica Legal Então Vou tentar Descobrir Por nós Mesmos Tá É E eu não Consigo Subir Aqui E ali Tem uma Dica Né Não Vamos Fazer o Seguinte Certifique Que eles Estejam Mortos Eu acho Que é isso Cara Eu vou ficar aqui o tempinho E já volto Tá Só um momentinho Gente Já tô aqui Há dois minutos Batendo nele Eu acho que Não é isso não Provavelmente Provavelmente É Eu preciso De uma arma Ou Muito Dope 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 Bom, não é isso. Bom, não é isso. Bom, eu já deixarei você andar aí com essa espingarda. O designer do jogo. Ah, você tá de sacanagem. Nós precisamos vir aqui com a pá. Ah, não. Aqui com a pá é a fonte, né? Então, peraí. Vamos dar um corde à volta. E se nós limparmos todos aqui com a espingarda? É uma boa... É uma boa. Ah, eu preciso trazer a bomba ali. É verdade. Tá, eu vou ficar um tempo aqui e já volto, tá? Só um momentinho. Aqui. Acho que eu ganhei. Raiz pode encontrou tanto pra Zeny matar centenas de serfos fracos que ele esqueceu de dar a princesa. O reino e tudo o resto. Agora ele só queria ouvir aquele som de esmagamento. Não, acho que não é esse. E ser o último homem em pé. Vitória real. 49 de... 100. Então... Ah, beleza. Então, só que tem um negócio ali que eu tava vendo que tem dois botões. Eu não lembro se eu apertei esses dois botões. Talvez se a gente apertar esses botões, a parte de madeira, ela abra. No fim, a raiz pode dizimor a população de servos, né? Assim ele teve que encontrar novos hobbies. Que tal resgatar a princesa de uma vez? Bom, o que dá pra fazer também agora é ir para cá. Pegar aquela dica. Então, tem a bomba, né? Pra chegar lá, é bomba e hookshot. Bomba e hookshot. Tá, então nós vamos para cá. É muito legal. E trazer a rainha pra cá. A princesa pra cá, né? É, beleza. Ah, não. A gente tem que dar a volta. É verdade. Ele poderia abrir o mapa... O mapa geral. Pra poder mostrar, né? Vamos ver uma coisa. Dica. Certifique-se de que eles estão... Ah, prazer de porra. Ah, alavanca. Pule a parte da paquera. Correndo ladeira abaixo. Bom. Beleza. É... Ali não. Ok. Eu vou dar um corte e vamos ver mais algum, tá bom? Então, só um momentinho. Ah, pessoal. Olha só. Tem alguns corpos aqui que nós não vimos, né? Talvez seja aqui? Não. Se fosse, ele empurraria. Então, aqui é secreto. Aqui é secreto. Aqui o tesouro nós já fizemos, né? Hum... Tá. Acho que eu vou pegar a bomba e o hookshot depois. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição no canal. Fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Novamente, muito obrigado por toda essa atenção dos vídeos. Não se esqueçam que temos mais de 3 mil vídeos no canal, tá? Muitos sendo lançados aí de segunda a sexta. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.